Eu estou em Atenas, na Grécia, uma cidade linda, e este local em especial é conhecido como o Areópago, o local onde o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, teve ali um momento em que ele falou a palavra de Deus para o povo. O Areópago está logo ao lado da Acrópole, o berço da filosofia e da cultura grega, onde foi ensinado a democracia e vários conceitos da filosofia grega e que o povo de Atenas fundou para o mundo ocidental que existe até o dia de hoje. Mas aqui nesse lugar, o Areópago, onde as pessoas faziam as decisões, os julgamentos, também era marcado pela idolatria. Paulo chegou aqui e viu muitos ídolos e ele ficou triste, ficou preocupado com aquilo, mas de repente ele encontrou um altar onde estava escrito, no meio dessas pedras, que ali era dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo aproveitou isso e falou para o povo de Atenas que havia um Deus criador dos céus e da terra, um Deus invisível, um Deus poderoso, maior do que todos os deuses do Olimpo, todos os deuses gregos, que eram conhecidos também por seus erros, por seus temperamentos, por seus problemas e pela sua cultura também. Mas ali Paulo falou de um Deus que é maravilhoso, um Deus criador, um Deus que veio do céu e falou do Senhor Jesus. O Deus que era desconhecido para esse povo. Então essa cidade é marcada pela presença de um grande homem de Deus. Paulo, e por uma cultura maravilhosa, que também me faz pensar sobre o Brasil, nesse tempo de democracia. Aqui nesse lugar nasceu a democracia e nós precisamos orar pela nossa nação brasileira, mas também exercer o nosso papel. Eles tinham o hábito de anualmente excluir um demagogo, expulsar alguém que era um falso político, uma falsa pessoa que ensinava coisas erradas e eles faziam isso. E eu creio que isso é um chamado para nós também pensarmos sobre a nossa realidade como povo brasileiro. E que nesse lugar onde Paulo falou do Deus desconhecido, nós sabemos hoje, eu estou aqui, que eu conheço esse Deus e você também conhece. Que Deus te abençoe.